Olá amores do meu Tum Tum, voltando por aqui hoje com mais um vídeo, hoje vou falar de um assunto que muitas nós mulheres gostamos, os meninos também né, conhecer coisas novas, vou falar de cheiros de fragrâncias, agora não de perfume, mas vou falar de shampoos né, que é uma coisa que eu gosto bastante também, de estar descobrindo novos shampoos, novos cheiros, novas fragrâncias, eu amo muito esse mundo de produtos, de coisas que nos deixam assim de alta estima elevada, bonitas, cheirosas que deixam nossos cabelos macios, saudáveis, brilhantes, acho que é o sonho de todas nós mulheres né gente, é ter um cabelo saudável, com brilho, com maciez, com maleabilidade, enfim gente, e essa lista que eu apresento a vocês agora aqui, acho que muita gente já conhece né, mas são shampoos absurdamente incríveis e hidratantes, vocês vão se apaixonar também, tem muitas que não conhecem ainda, a partir do momento que a gente começa a falar no vídeo né, vai achar até uma utilidade pública também, passar informações, porque a partir do momento que você não conhece, e quando a gente começa a falar sobre determinado produto, você vai lá e testa e gosta, enfim, e assim uma passa informação pra outra e é muito legal tá, então dentro desse top 5 eu trago uma lista incrível gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar, e o que é melhor tá aí na farmácia, supermercados, boticário, natura, é fácil acesso e o preço é bem bom também, cabe no teu orçamento, tenho certeza tá, e o primeiro que eu trago pra vocês é o Dove Hidratação Intensa, meu amor, decora aí ó, olha bem pra esse frasco, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pra esse shampoo, assim como eu me apaixonei, quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã dos condicionadores né, eu prefiro lavar o meu cabelo com shampoo e finalizar com máscara, mas é uma coisa minha, é particularmente minha tá gente, eu sei que tem que fechar cutícula e tudo mais, mas eu prefiro as máscaras e eu nunca me dei mal com isso, sempre gostei de agir assim com o meu cabelo, então esse aqui é uma hidratação super intensa, fiquei assim apaixonada, eu sei que a Dove é uma linha imensa de shampoos, condicionadores e outros produtos né, mas esse aqui, ele me seduziu mesmo, ele vem 200ml de produto e segundo a Dove minha gente, o fabricante né, é um shampoo hidratante com hidratação intensa e ele possui, como que eu posso dizer pra vocês, possui uma infusão de oxigênio, ou seja, se o seu cabelo tá danificado, tá sem vida, tá sem brilho, tá sem nutrição, ele vai reparar tudo isso tá, e repara mesmo, porque você lava o seu cabelo, você olha e você fala, nossa eu hidratei gente, porque fica aquela maciez, aquela hidratação maravilhosa, e foi um shampoo que eu super amei demais, meu cabelo ficou super maleável, nutrido, devolveu brilho, porque não tem coisa melhor né, não deixa o cabelo limpo, raiz limpa, o meu cabelo ele tem tendência a raiz ser oleosa com as pontas secas, então eu não curto muito o shampoo, que ele pese na raiz do meu cabelo, que ele deixe sem vida, sem brilho, e esse aqui gente, ele caiu como uma luva assim no meu cabelo, eu já usei uma vez né, já posso dizer que porque eu acho que quando uma coisa é boa, você já olha logo de cara no primeiro uso, você já sabe, e esse aqui eu digo pra vocês, que é top mesmo gente, recupera mesmo os enfraquecidos, hidrata, nutre, e o preço é bem bom, ele tem 200ml desse produto aqui, eu paguei 7,90, mas vocês vão encontrar aí nas outras volumetrias, tá, acho que de 350ml, é 400ml, aquele maiorzão, e é um super shampoo gente, muito incrível mesmo, amei o cheirinho assim de algas, cheirinho fresco, bem suave, bem gostoso, o que me fez apaixonar por ele, tá, então esse aqui é o novo hidratação intensa, né, o shampoo assim super mega hidratante da linha Dove, maravilhoso, tinha que falar pra vocês, o segundo que eu trago pra vocês é o Carité, dessa linha Nativa Spa de O Boticário, minha gente, Nativa Spa rasa, eu acho, eu particularmente acho que Nativa Spa assim do Boticário, é uma linha que deixa você assim, com a sensação de que parece que saiu de um spa mesmo, que cuida de você, desde os seus fios dos cabelos, a pele, perfumes, body splash, tem tudo nessa linha gente, e é maravilhoso, esse aqui eu descobri faz pouco tempo, ele tem 300ml de produto, ele me custou, acho que foi 28 reais, parece que foi isso, se eu não me engano gente, o preço é bem bom também, né, bem grande também o shampoo, shampoo, como vocês viram aqui só tem shampoo, eu quase não uso hidratante, o hidratante que é condicionador, né, mas esse aqui também ajuda a recuperar o cabelo, hidrata bastante, e vocês sabem que todo produto que tem Carité pra você usar no cabelo, ele dá uma recuperada, ele deixa o seu cabelo mais saudável, macio, cheiroso, então assim, foi um shampoo que eu super me surpreendi, e com essa linha aqui Nativa Spa que eu já sou apaixonada, esse aqui ó, caiu também perfeitamente como uma luva no meu cabelo, eu tô apaixonada, tá, vocês sabem também que tudo influencia pra que você tenha os fios de cabelos, dos seus cabelos saudáveis, né, ou seja, na alimentação, o que você bebe, do que você consome e tudo mais, pele, unhas, tudo isso influencia na alimentação, e aí como eu tô numa fase nova de adaptação de, de uma adaptação de, de minha alimentação, né, tá tudo mudando, os meus fios mudaram, chegaram mais cabelo por aqui na cabeça da pessoa, eu acho que desenvolveu um pouco mais, e aí agora que eu tô descobrindo esse shampoo, eu tô apaixonada assim, e o cheiro desse aqui também me conquistou, gente, então fica a dica aí do Carité, da linha Nativa Spa, de UBoticário, maravilhoso, maravilhoso mesmo, outro que eu trago aqui pra representar, porque o shampoo acabou, tá, eu comprei a dupla, que é o shampoo condicionador, mas o shampoo já se foi, que é dessa linha Match de UBoticário, gente, foi 28, foi 29 reais, o condicionador tem só um pouquinho, o condicionador, meu amor, é bem hidratante mesmo, você olha assim, você fala, nossa, eu tô hidratando meu cabelo com uma hidratação mesmo, bem intensa, porque é tudo isso, gente, e o shampoo deixa o cabelo leve, limpa bem a raiz, recupera também, deixa aquele brilho saudável, aquela maciez gostosa, que nós mulheres amamos, que todos nós amamos, né, tem muitos homens também gostam, tem cabelos maiores, compridos, então esse aqui, além de tudo, ele blinda o frizz contra a umidade aí, por até dois dias, né, mas só que assim, como tá muito quente, eu não, né, não espero essa ação aí, dois dias, sempre que eu acho que meu cabelo tá pesado na raiz, assim, meio, né, que eu sou bastante, quando eu tô fazendo minhas caminhadas, eu vou e lavo, então, é uma coisa que eu tô sempre fazendo, é por isso que eu tô em busca sempre de algum shampoo diferenciado, com fragrância diferenciada, e o cheiro disso aqui é maravilhoso, gente, tem um cheiro que lembra o perfume La Vie Belle de Lancome, hidrata profundamente essa linha aqui, tem outras aí, então se você ficar curioso, você procura aí dentro do Boticário, o que se pareça aí, né, o que cai assim, é, o que se adapta aos teus fios aí, às tuas madeixas, e se jogue, meu amor, porque é maravilhoso, gente, shampoo da linha Match de Boticário, shampoo e condicionador, né, o meu shampoo acabou, mas aqui eu represento com o condicionador pra vocês, enfim, a fórmula é incrível, e o shampoo é maravilhoso, foi tanto que o que acabou primeiro foi o shampoo, tá? Outro que eu trago pra vocês é esse aqui, gente, que eu comprei na farmácia, esse aqui, meu amor, é da linha OGX, né, é o óleo, o argã óleo do Marrocos, né, que é essa mistura dos óleos aí, que é coisa mais hidratante do que isso aqui, do que as misturas dos óleos Marrocos, Marrocanóis, gente, é maravilhoso. Esse aqui eu paguei 35 reais, tá um pouquinho mais caro, mas valeu super a pena a cada centavo, ele tem 385 ml de produto, ele é bem robusto, ó, bem gordo aí, né, e com certeza, deixou sim, ó, tem só um tequinho aqui, que eu tô, né, alterando com um outro assim, uso um, depois vou usando o outro, depois pego esse aqui, pra não acabar assim tão rápido, e, gente, o cheiro é incrível, o cheiro é incrível, deixou meus cabelos limpos, sedosos, do jeito que eu gosto, limpou a raiz do jeito que eu gosto, o brilho ficou incrível, sempre que eu lavo com ele também fica um brilho incrível, e eu amei sim, eu sei que tem outros na linha, mas eu vou acabar pegando o outro desse daqui, porque eu amei demais, além de nutrir, hidratar o seu cabelo, é mega hidratante, é um shampoo assim que me conquistou bastante, gente, eu uso, aliás, todos esses aqui, quando eu uso, a impressão que alguém vai ter é que eu acabei de hidratar meu cabelo, porque eles têm esse, esse aspecto, essa característica de deixar os cabelos hidratados, sem você ter feito nada de hidratação, só com a lavagem, com o shampoo, tá? Então, assim, é maravilhoso, é incrível, eu tenho que enaltecer mesmo, porque são shampoos incríveis, esses aqui que eu tô mostrando pra vocês, nossa, isso aqui é Nativa Spa, eu amei, o Dove, então, hiper mega baratinho, né, R$7,90, eu acho que é fácil o acesso aí pra todo mundo, cabe no bolso aí de qualquer pessoa, e por último, trago pra vocês, dentro da temática do vídeo, que são shampoos absurdamente hidratantes, esse aqui não ficaria de fora, que é o Lumina da Natura, gente, é uma linha também com diversos aí, né, shampoos, condicionadores, máscaras, levinhas, enfim, eu conheço esse daqui porque foi através de uma amostrinha que eu adquiri, e desde então que eu experimentei essa amostra, eu fiquei apaixonada pelo cheiro e pela desenvoltura que esse shampoo aqui causou no meu cabelo, gente, é um dos mais hidratantes que eu tenho aqui, tá? E detalhe, ele é pra cabelos secos, ó, e esse aqui é pra cabelos secos, mas assim, foi vida no meu cabelo, tem uma textura de condicionador, porque hidrata muito, muito, muito mesmo, eu lavo meu cabelo com ele, passo bem pouquinho condicionador nas pontas e fica assim lindo, bem leve, bem saudável, com brilho incrível, uma maciez incrível, de que eu sinto a impressão de que parece que eu hidratei com alguma máscara poderosa assim, e tava só com shampoo, gente, foi só o shampoo que eu usei, e esse aqui é maravilhoso, tá? Essa linha Lumina, assim, é maravilhosa, os outros da Natura também são bons, mas eu me surpreendi com essa linha, principalmente esse daqui, eu quero conhecer outros, né, de repente até me surpreenda com os outros também, a gente vai conhecendo aos pouquinhos, devagarinho, mas chega lá, né, conforme vai passando, chega lá, então esses aqui, ó, foram cinco shampoos que eu tenho que hidratam absurdamente os cabelos aí, e eu quis dividir com vocês, com certeza, porque é um pedido que muita gente me pede, Suzy, fala o que você tá usando no cabelo, quais tipos de shampoos, então foram esses aqui que eu tô usando, gente, amo diversificar shampoos no meu banheiro, amo ter um ou dois ou três assim, pra dar uma variada, enfim, eu amo, tá? Então é isso, vou ficando por aqui com as minhas maravilhas cheirosas e super mega hidratantes pros cabelos, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa teu like, te inscreve, e a gente volta a se encontrar onde? Nos próximos vídeos, lógico, mil beijos no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau!